Galera, recentemente saem algumas notícias aqui no site Reddit aí sobre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores 4 Eu vou estar lendo ela aqui com vocês, então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, vamos lá! Galera, a primeira coisa que está escrita aqui no site Reddit é que o Capitão América vai morrer em Vingadores 4 E o Tony Stark, ele não vai morrer, ele apenas vai, como se diz, ele vai se aposentar e vai virar um mentor aí pra equipe dos novos Vingadores aí E talvez o Robert Downey Jr. continue aí no universo cinematográfico da Marvel Mas eu acho que isso não deve acontecer porque o contrato dele já está acabando E o salário aí do Robert Downey Jr. é um dos mais caros aí de Hollywood Então eu não sei se isso é verdade, né? É apenas um vazamento E a outra coisa aqui que fala é que a Joia da Alma está em Wakanda É, já fizemos um vídeo sobre isso que não tem como o Thanos mandar a tropa dele toda pra Wakanda por nada assim E esse site aqui já dá a resposta que a Joia da Alma está em Wakanda A outra coisa que está escrita aqui é que o Loki e a Nebula vai morrer aí, quer dizer, vão ser as duas grandes mortes aí de Guerra Infinita E a Pepper Potts e o Capitão América serão as outras grandes mortes aí de Vingadores 4 Próximo negócio que está escrito aqui é que o Homem-Formiga não terá muita participação assim em Guerra Infinita Mas ele terá uma grande participação aí no Vingadores 4 junto com a Vice Galera, a outra coisa que está escrita aqui é que o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Pantera Negra e a Capitã Marvel Será uma das grandes importâncias aí dos dois filmes Tanto Guerra Infinita quanto Vingadores 4, não é mesmo? Porque, vocês já sabem, né? Os heróis principais aí como Homem-de-Ferro, Thor, o Capitão América Não vão ter mais o contrato renovado, os atores dele Então, esses heróis aqui praticamente serão os novos Vingadores daqui pra frente no futuro da Marvel A outra coisa que está escrita aqui é que a Capitão Marvel vai matar o Thanos E, sinceramente, eu acho que o Thanos não vai morrer assim de uma hora pra outra, cara Eu acho que isso é mentira, que o Thanos não morre Ele apenas pode ser derrotado assim, mas matar o Thanos eu acho que não Mas esse foi o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se curtiu, cara, não esqueça daquele like Que isso é muito importante Também compartilha o vídeo E se você não for inscrito, se inscreva, beleza? Então é isso, falou, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.